Black Love... Black Love Money Podcast, é! Demorou, mas a gente voltou. Não tem como, não tem jeito. Agora mais forte do que nunca. Mais pobre do que sempre. E vamos nessa. Ó, gente, olha só. Fala comigo, Will. Como você tá, meu mano? Tu não muda, né, cara? Jamais. Só o cabelo. O cabelo deu uma mudada. Mudou, né? Cara, eu acho que quando eu comecei a novela, eu não vim nenhuma vez de dread pra cá, né? Não, não veio, não veio. Pode crer isso. Só não mudou uma coisa. Tu continua meio gago, né, pai? E a... Ah, tá de maluco. Mas fala tu, papai. Pô, tô felizão, mano. Vou te falar, tô feliz com a cara. A volta foi maneira. De verdade, tô, assim, meio emocionado hoje, tá ligado? Porque, porra... Vai chorar de novo. É, né, fora. É sempre a mesma história. Ele chora toda hora, mano. Ele é muito sentimental. Não, acho uma boa. Tipo assim... E fala a novidade. A primeira novidade qual é? A primeira novidade? A primeira novidade? Porra, mano. Olha... Não, não pode filmar mesmo agora, porque senão vai vazar a pessoa. Não pode vazar, mano. Não, deixa aqui. Não pode vazar as pessoas. A gente pode mostrar. Meu peitinho. Aí, ó, peitinho. Caraca, Tank Nine, a nova patrocinadora do Black Love Money Podcast, irmão. Esquece, mano. Só alegria, pai. Maluco, eu tô ficando muito importante, cara. Deus é muito fiel, né, mano? Muito fiel. E, mano, eu vou fazer... Eu vou falar real aqui. Uma das primeiras pessoas que, mano, toparam de primeira a estar aqui. E nessa volta com mais um patrocinador, a gente quis mais uma vez, mano, ouvir a história desse mano. A gente faz questão de ouvir esse cara que você veio. A gente fala, pô, Gui... Porra, até burro pra caralho. Caraca, mano, é droga. Gui polêmico. Que bolha satana. Pô, fez o suspenso do caramba. Mas no final... Que moleque burro, cara. Mas é a merda do caramba. Pô, esse cara faz merda, mano. Igual o Poussinho Santos, né, mano? Pensei, eu falei, pô, o moleque vai vir. O cara, mano, o cara vai, pô, me levantar nessa trunha, eu vou entrar. Não, a mesma coisa que tu anunciou o show, assim, ó. Pô, eu contratei ele com vocês, com vocês. O Gui. Tipo assim, não falou nem... O cara começou o bagulho de costas. Fez uma espécie de caralho. Porra, mano. Mano, acho que é falta de costume. Volta aí, produção. Muita emoção, né, pai? Muita emoção. Não, e é falta de costume, né, cara? Pô, quase quatro, cinco meses, sei lá, sem trabalhar aqui. O papai virou global também, né? Pô, mano. Porque o que não me viu na Globo aqui? Tirei o canal do Globo, mano. Eu vou te falar, não assiste televisão, não, mano. Que? Pô, desculpa, mano. Eu vou fazer uma série e vou te mandar o link da série. Essa aqui tu vai ter que ver. Ah, ok. Isso. Pelo amor de Deus. Eu vou assistir. Ou vou fazer uma também, tô com um contato bom depois, né? Aí, então já vai, pô. E de nós, roteirista, já grave, pei. Pê, já foi. Tem que sair pra uma plataforma aí. Ainda, ainda, ainda. E assim a gente vai caminhando, pô. Vai caminhando, pô. Meu pai manca, né? Mano, é, só, sem cortar a vibe. Mano, a gente veio também te ouvir, né? Como é que você suporta esse caminho? Paola Santana, né? Suportando, gente. Aí, Paola, fala tudo. Seja bem-vinda, nega. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me lembro muito bem do... Ele foi uma pessoa que marcou bastante a nossa memória. Pô, vocês são foda, cara. Vocês são foda. E aí é isso. Estamos tranquilos. Estamos preparados. Tipo assim, antes de começar, eu quero, assim... Todo mundo sabe aqui o quanto vocês são importantes, principalmente esse cara aqui. Se isso aqui existe, se as coisas estão começando a andar, tá ligado? É muito por conta desse cara aí, tá ligado? Então, tipo assim, é um momento muito emocionante pra mim estar aqui contigo, tá ligado? Porque, mano, você é uma grande referência pra mim, mano, tá ligado? Em muitas situações. Então, assim, eu fiz questão... Eu sempre falava isso pro Caio. Mano, quando a gente voltar, vamos voltar com o Gui, porque esse cara tem uma representatividade muito grande pra gente. Então, obrigado e seja bem-vindo mais uma vez, compadre. Que bom, filho, a casa tona. Pô, irmão. É isso. É o ponto que tu deu pra nós, né, mano? Tipo assim, ninguém queria vir pra cá. A gente usou muito os seus cortes, tá ligado? Pra gente poder negociar até com os artistas pra vir. Porque a gente não tinha essa credibilidade, saca? Então, tipo assim, a partir do teu, da viralização do teu, desse programa, tá ligado? Que a gente conseguiu negociar mesmo. Que foi lindão, mano, foi lindão pra porra. Foi, mano, foi do caramba. Foi lindo, é muito maravilhoso. Tipo assim, aquele episódio foi tão foda, porque, tipo assim, várias pessoas, gente, nunca viram na nossa vida falando, caralho, esse episódio foi foda, mudou a minha vida, me inspirou a fazer tal coisa. Então, tipo assim, foi do caralho, irmão. Mano, já que eu tô começando a fazer a pergunta, cara, e como tu continua sendo ainda periférico, irmão? Mano, você conseguiu outros ares, outros patamares, tá ligado, irmão? Mas tu consegue se comunicar igual ainda, mano? Tipo, a gente sente que você é o cara lá de Bangu, lá, da correria, que pegava a van. Sete e cinco. Sete e cinco, pra dureira. Eu acho que a essência não muda, né? O frasco pode mudar, mas eu acho que a essência em si não muda, entendeu? E eu continuo me sentindo a mesma pessoa de lá, de Campo Grande, de Coroa Grande, de outros lugares, de vários lugares. Eu continuo ainda me sentindo aquele moleque lá, sonhador, pé no chão, que tá sempre no corre, trabalhando. Eu acho que eu me sinto assim ainda. Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, pô, tu é inspiração pra mim. Aí eu fico, pô, mano, como é que eu sou inspiração? Eu sou todo errado. Sou todo maluco, sou todo estourado, sou todo... Sou bem humano mesmo. Como que eu consigo ser inspiração pra alguém que talvez nem me conheça, entendeu? Me vê ali nos vídeos e tal, mas realmente não conhece o Guilherme. Conhece o Guipolêmico. O Guipolêmico é isso, mas o Guilherme em si não conhece. Como é que eu consigo ser inspiração pra essa pessoa? Então eu falo várias vezes pra vários amigos meus, pô, mano, ainda não tô no patamar que eu quero, ainda não me sinto famoso. Rogerinho fala assim pra mim direto, mano, você é pica, você é o zero, zero. Você é o Kaique, fala isso pra mim direto. FB fala isso pra mim direto. Paola fala isso pra mim direto. Mas eu não me vejo assim, eu ainda me vejo como aquele moleque lá que começou lá gravar os videozinhos lá. Talvez isso seja mais divertido na garagem. Então, a gente... Caraca, eu quero ir nesse nível de pôr, mano. Eu sou o meu cara. Mas tem um trecho de Mercedes, né, mano? É meu sonho, mano. A gente não gosta de Mercedes, a gente gosta de BMW. De BMW. Isso. X, X. Mas eu vou te falar, eu acho que tipo assim, mano... É o trampo, tá ligado? Eu acho que tudo que a gente planta, a gente colhe. Uma hora a gente vai colher, tá ligado? E às vezes acontecem umas coisas na minha vida assim que eu fico meio sem entender. Que eu fico, pô, mano, eu acho que eu plantei errado. Plantei alguma coisinha errada que tá acontecendo isso daqui. Aí eu vou lá na minha horta de novo. Cavo e planto de novo. Trabalho, trabalho, trabalho. Paola fala que eu trabalho muito. Cara, tipo assim, a internet pra mim mudou minha vida. Como mudou a vida de um montão de gente que hoje, graças a Deus, hoje trabalha na internet quando eu comecei. Quase ninguém trabalhava com a internet. E hoje muita gente trampa com a internet. Muita gente mudou de vida. E mais importante, não é você mudar de vida. É você mudar a vida das pessoas. Também, é isso. Você que trabalha com a internet aí, mano, bota isso na tua cabeça. Não é você mudar de vida. É você mudar a vida de outras pessoas. Igual você falou pra mim, ô, sua referência, pá... Imagina quantos moleques da periferia, da comunidade, não quer ser o Gui Polêmico. Então eu já tô mudando vidas ali. São sementes, né, que você vem... Isso daí, lembra que eu falei da horta? É isso. Às vezes umas sementes não saem como a gente quer, algumas árvores não dão fruto como a gente quer. Mas é aquilo, né, mano? A gente planta e a gente colhe. Só que a gente quer isso muito importante. Plantar, cuidar e depois colher. É isso. As pessoas querem plantar e depois colher logo. Não existe isso. Não existe. É um processo, né, pai? Isso daí a gente tem que plantar, cuidar da horta e depois colher. Então, às vezes, muita gente fala assim, pô, fiz isso pra caraca muitos anos da minha vida e nunca deu certo. Fiz tal coisa e não deu certo. Por quê? Você plantou, não cuidou e só quis a colheita. Você já plantou pensando na colheita e o cuidado. É isso. De verdade. Paula, tu pensava que quando você tava com o Gui, você pensava que ele ia ser esse boom, mano? Não, não, né? Tu tinha essa sementinha, tipo, nesse menor aí. Esse menor diferenciado. Eu vou te falar, tipo assim, eu sempre acreditei muito nos sonhos dele, no que ele queria pra vida dele. Eu sempre... Meu sonho aqui era que ele cantasse, né? Que ele ia com esse trap. Esse irmão que... Ponto mix, ponto mix. Desde... Mas ele canta? Ele cantava, não cantava? É MC, né, pai? Eu já fui... Pai, eu já fui de tudo, pai. Eu já tentei tudo, pai. Tudo que o imaginário falava pra mim, Gui, tu já tenta fazer isso? Já. Caraca, já. Gogobó aí, então. Não. Não. O não dela foi muito rápido, irmão. Não, não. O não dela foi. Foi muito rápido. Foi muito rápido, não. É. Não, não. Não, não foi, não foi, mas... De polêmico, de... Porra, esse... De tanga, do Tassan. Aí, ó, conteúdo, hein? É esse marinheiro, tá? É esse marinheiro. Olha o Jones. Esse jovem botou vestido de como que é? De marinheiro, né? Pode crer, eu lembro. É, é, é. Outra parada aí, pai. É, outro corte, né? É, tipo... Uou, mano. Corta, corta, corta. Mas passa a visão, Paula. Fala tudo. Depois que você saiu. Então, eu não... Eu não esperava, mas eu acreditava muito no sonho dele, sabe? O que ele queria pra vida dele, eu também queria, porque eu acho que ter um relacionamento é isso. A base é isso, é você acreditar nele. É, eu... Ele me conheceu, eu estudava ainda. Cara, isso aí foi foda que ele falou. Fazia o quê? Você só estudava, estudava? Estudava, só estudava. Você já tava pensando em ser uma parada de paz? Eu quero ser isso, eu quero ir pra tal coisa. Não, eu estudava e já tava no finalzinho. E eu queria fazer faculdade de direito. Iniciei a fazer faculdade de direito. Fiz o primeiro período, só que a gente não tinha condições de dinheiro e tal. Ele também trabalhava, ele também me ajudava a pagar a minha faculdade. Enfim, e aí chegou um momento da nossa vida que eu tive que escolher entre pagar a faculdade ou pagar uma parcela do celular que ele tinha, que era um iPhone 7, que ele comprou parcelado em 14 vezes. Eu não canso de falar isso. Que era o telefone pra quê? Pra gravar vídeo. Isso. E só que o Carnê não era no nome dele. A gente poderia falar assim, ah, problema, depois paga. Acabou. Só que era o nome da tia dele e ela ligava. Se passasse um dia, a Casa Bahia ligava, acabou. Falei assim, caraca, é 414, é a parcela da faculdade. Ou eu pago, ou eu pago o celular. Eu falei assim, ah, cara, eu vou pagar o celular, porque eu não vou ficar turando os outros na minha cabeça, né? Na cabeça dele, enfim. Ela que é a minha primeira empresária. Aí eu fui, paguei a parcela. Tipo, eu já tava arrumado pra ir na faculdade. Eu nem... Ele nem... Tá ligado nisso. Cara, que louco, cara. Aí a história que eu já não sei. Eu tinha me arrumado pra ir pra faculdade. E aí eu descia num ponto que de frente era a Casa de Bahia e do outro lado era a Rua da Faculdade. Lá em Curua Grande? Não, isso era em Santa Cruz. Santa Cruz. Aí eu falei assim, cara, eu vou ter que pagar esse negócio, porque senão ele vai ficar a cabeça cheia, não vou ter paz, eu não vou conseguir estudar, então eu prefiro pagar. Aí eu paguei, atravessei a rua, peguei o ônibus e voltei pra casa. Só, tipo, nem pra faculdade eu não fui. Desse jeito, eu nem sabia disso. Eu sabia disso agora. Eu não fui pra faculdade. Aí paguei a parcela, cheguei em casa e falei, ah, Guilherme, paguei a parcela do teu celular e eu não vou mais fazer a faculdade não, porque não tá dando, tá apertado pro meu pai, tá apertado pra minha madrinha, mas na realidade, porque a gente realmente não tinha grande. Mano, quando ela falou esse bagulho pra você, o que você sentiu ali na hora? Cara, eu senti que, tipo assim, eu senti que eu tava atrapalhando ela, é verdade? Sério, mano. Sim. Vai ter uma resposta. Na minha cabeça veio assim, pô, acho que você que tá causando isso. Já que eu que tô causando isso, então eu tenho que resolver esse problema. Nossa, velho. Cara. Eu tenho que fazer esse jogo virar. Eu que tenho... A resposta agora tá aqui, filho. Pô, tua mulher deixou de fazer faculdade pra investir no teu sonho. Mano, você é muito louco, velho. Várias pessoas desacreditam de você. Outras pessoas pararam a vida dela por causa da sua. Então, bonitinho, já que tu é o centro das atenções, faz acontecer. Mas por onde pra isso também? Aí eu fiz acontecer. Mas o motivo de eu ter feito acontecer... Foi um incentivo, então, ao mesmo tempo pra tu fazer a parada. E quando aconteceu isso, tava no meio de uma turbulência doida, mano. É, porque, tipo assim... O canal tava acabando. Foi o maior processo mesmo. E, tipo, o nó tava duro. E, mano, publicidade nenhuma. Não existia bagulho de Instagram. De publicidade desse bagulho. Mano, não existia nada. Nessa época, vocês já moravam juntos? Já, já moravam juntos. Já tava morando juntos nessa época. Já. E, tipo assim, teve uma época aqui na minha vida que eu tava doido, mano. Por que que eu tava doido? Porque eu sabia o que fazer, só que eu não sabia como fazer. Eu acho que é muito ruim quando você sabe o que tem que fazer, mas não sabe como. Por exemplo, você sabe que tem que ter uma mesa aqui. Mas como que vai ter uma mesa aqui, se a porta ali não passa? Então, isso na minha vida foi, tipo assim, eu brigando constantemente comigo mesmo. Porque eu falava assim pra mim, Pogui, tu é bom demais, mano. Pra tá nesse quarto escuro. Pogui, tu é bom demais pra escutar os outros. Aí eu comecei a me doutrinar a realizar o meu sonho. Eu me doutrinei pra realizar o meu sonho. Automaticamente. Sim, porque eu não acreditava em mim. Eu acreditava em pessoas, eu achava que tu era bom, você era bom demais, ela era boa, ele era bom. E eu não era nada. Eu só tava ali pra servir. Eu achei, na minha cabeça era assim, eu só tô aqui pra servir. Alguém. Só que eu servi os outros, não servia a mim. E esse papo nem é de egoísmo, tá ligado? Sim, tá ligado? É de se poderizar, tá ligado? É, você acreditava em você. É isso. Porque todo mundo pode acreditar em você, mas se você não acreditar em você, esquece, pai. Então essa atitude da Paula foi um estalo pra você. Foi, foi porque a realidade tava ali na minha cara, que tipo assim, ou eu vencia o medo, ou o medo deixavam me vencer e acabava com o meu relacionamento, acabava com a minha família, com toda a estrutura, com o pai dela que me deu o maior suporte. Imagina pessoas acreditarem em você e por você não acreditar em você, você frustrar todo mundo. É uma responsabilidade muito grande. Mano, se frustrar você tentar e não conseguir é uma coisa. Agora você frustrar sua mãe, o seu pai, o seu irmão, os seus amigos, mano, eu acho que isso aí não tem perdão, tipo... Porque todo mundo acredita em você, mano. E ela acreditava em mim. De poucas pessoas que eu conhecia, ela foi a que mais acreditou em mim. Sempre acreditou em mim. Até hoje, porque eu... Às vezes eu tô... Ah, não sei o que, eu não vou conseguir. E ela vem e fala, você vai conseguir, filho. Eu me lembro muito que, porra, no nosso primeiro episódio, você falou que você quebrou algumas vezes, tá ligado? E teve um momento que você quis desistir e que a Paula falou, porra, mas você já quebrou tantas vezes. Já quebrou tantas vezes, mano? Pode desistir agora. Pode desistir agora? Eu já tentei várias vezes e nunca consegui. Aí... Acho que foi específico do carro preto, o primeiro carro que tava... Também, eu nem falei isso do carro. Como é que foi essa situação, mano? Que caraca. É muita história, cara. É tipo assim... Carro preto. É legal que tem uns temas. Carro preto. É. Roupa de marinheiro. Não, é. É tipo assim, mano. É uma gaveta, aí tu vai vendo assim e vai tirando. Ah, carro preto. Aí desbloqueia seu memóvel. O carro preto foi o seguinte, mano. Meu primeiro carro. Pra 320 preto. Eu ia comprar 320 preto. Eu já tava com dinheiro pra comprar. Quando eu fui pagar, a mulher virou pra mim e falou assim, não, esse carro não é 90 mil, não. Esse carro é 98 mil. E eu só tinha 90 mil. Mano, já era pra mim ali. Começou a surtar, começou a gritar, igual o maluco da Rio de Janeiro, igual os malucos. E não sei o quê. Tudo dá errado pra mim. Cara, mas você tem 90, mano. O que que é oito? O que que é oito? Você conseguiu o mais difícil. Sabe o que ele falou? Ele. Você vive nesse teu mundo da lua. Falei, caraca, olha a realidade na bacana. Não, porque, tipo assim, na minha cabeça, vou explicar. Na minha cabeça. Caraca, eu fiz 90 mil. Eu não tenho nem o Rio Carlos, não acredita? Oi, Uzi. Esse cara brinca muito, meu Deus. Mas eu acho que na minha cabeça eu nunca ia conseguir 90 mil de novo. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu juntei tanto dinheiro. Eu fiquei meses e meses divulgando TikTok, igual o maluco, mano. Porque naquela época eu só ganhava dinheiro se divulgasse TikTok. E tinha o Banco Pan também. E se eu só ganhava dinheiro no Banco Pan, se a pessoa criasse a conta e pedisse um cartão, filho. Caraca, mano. Se não, mano. Então eu juntei dinheiro com isso. Aí fiz uma publicidade no TMC na época também. E juntei dinheiro e consegui 90 mil. Só que era 98. E aí eu, tipo assim, depois desse episódio que aconteceu isso, eu lembrei da passagem dos hebreus. Que eles iam passar 40 dias no deserto só e iam achar a Terra Prometida. E eles passaram 40 anos. Processo. Por quê? Eles já tinham tudo ali e reclamavam, murmuravam. E isso acontecia comigo constantemente. Porque eu tinha 90 mil e eu achava que, pô, fiz 90 mil. Faltava 8 mil. Eu achava que eu nunca ia fazer esses 8 mil. Já que tinha conseguido fazer 90. Tu entendeu? Tipo assim, às vezes a gente acaba tropeçando por causa disso. Porque a gente já tem. Só que a gente quer, às vezes, mais. A gente acha que não vai conseguir. A gente mesmo se bota pra baixo. Vou falar de um bagulho que aconteceu agora, atual. Isso foi do carro. Atual agora. Perdi meu Instagram. Minha conta foi desativada. Mano, eu lutei pra caraca pra ter 5 milhões. No Instagram. Olha que isso aqui é muito importante. Eu acordei de manhã e falei pra Paolo. Paolo, meu Instagram desativou. De novo. Ela, não, calma, que vai voltar. Que fala com o menino aí, que o menino recupera, que não sei o que, pá. Só que quando o meu Instagram desativou, eu senti uma coisa diferente dessa vez. Veio logo um aperto no meu peito. Falei, não é possível. Eu acordei diferente aquele dia. Aí eu mandei mensagem pro menino. O menino, pô, já entrei com a análise aqui. Vai voltar daqui a pouco. Não voltou. As outras vezes que aconteceu isso comigo, eu fiquei super tranquilo e, tipo, de boa. Aí voltou, pá. Dessa vez não voltou. Entrei pro banheiro. Eu não sou de chorar, tá ligado? É muito difícil eu chorar por algo. Chorei muito nesse dia. E eu já tinha chorado muito uma época atrás, tá ligado? E eu chorei muito, 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 muito. E eu não questionei nenhum momento a Deus. Eu só desabafei. Falei, pô, eu trabalho duas vezes mais. Eu acordo cedo. Eu levo isso aqui muito a sério. Eu saio de casa nove horas da manhã. Volto pra casa sete horas da noite, como se fosse um trabalho normal. Eu incentivo os outros. Eu mudo a vida de um montão de gente. E como que isso aconteceu? Em qual momento isso aconteceu? E Deus falou comigo assim. Isso que tá acontecendo não é pra você. Isso que tá acontecendo é pra eles. Eu também não entendi. Conversando com o Rogerinho, conversando com o FB, eu entendi o que aconteceu aqui agora. É muito fácil você falar pra mim que eu sou bom no que eu faço, tendo cinco milhões de seguidores, tendo uma BMW pica. Falando que história bate não sei quantos, mil. É, peguei de avizão, hein? Pá, pá. Pá, eu quero ver falar que eu sou bom dentro do poço, de novo. Credibilidade. Eu tô dentro do poço de novo, pai. Pra você ser referência pra alguém, você tem que ter credibilidade. E essa história vai inspirar alguém que tá vendo esse vídeo aqui? Que o fundo do poço não é o fim. É o recomeço. Eu tô recomeçando tudo de novo. Eu voltei pra estrada lá atrás, pai. Só que com muito mais experiência, muito mais forte, muito mais vivo. Porra, você é muito foda. Caraca, mano. Agora tá com quanto agora, Gui? Tô com 500 mil. Caraca. 5 milhões? Sim. Minha meta é bater um milhão. Até esse mês. Minha matemática é batendo em radar. Você ia falar 10%, mas acho que é 10% mesmo. É, 10%. Caraca, mano. E aí tu fala pra mim, Gui, tu perdeu... 5 milhões de seguidor, cara. Só que eu tenho certeza que eu vou inspirar mais 5 milhões agora. É. Olhando esse vídeo aqui. É. Aí eu, com todas as minhas armas guardadas no meu armário, trancado. Por quê? Eu tinha um Instagram de 5 milhões, mas tem um TikTok de 10 milhões e não mexia. Então eu comecei a olhar pra ambos os lados. Outras coisas. Sim. Comecei a olhar, comecei a ver. Eu vi quem tava comigo nessa luta agora. Tô vendo. Quem tá me ajudando. Quem permanece. Quem permanece. Porque eu vou te falar, mano. Muitas pessoas que vão olhar esse vídeo vão achar, ah, mano, isso é bestia o que ele tá falando. É verdade, mano. Quando você tá onde você tá, muita gente manda mensagem todo dia. Pergunta como é que você tá. E aí, vamos gravar, pai? Que dia? Eu perdi meu Instagram. Se der, me mandou mensagem. Pra querer me ajudar, foi muito. Eu tendo 5 milhões. Que eu vou recuperar esses 5 milhões ou até mais. Fé. Tá ligado? Mas, tipo assim, mano, a luta é diária. Então eu tô lutando diariamente contra mim, de novo, eu e eu dentro do poço. Falando assim, epa, e vambora? Mano, a hora que tu chegou, vai desistir não, porque todo dia eu acordo triste. Toda hora eu mexo no telefone pra ver se o meu Instagram voltou. Caraca, que louco. Toda hora, mano. Traz uma certa ansiedade, né? Sim, tá ligado? E a galera pensa que é besteira, mano, mas só quem vive de rede social, quem trabalha de rede social, sabe como é. Pô, eu trabalho 14 anos, né, mano? Não é agora. Não é agora, irmão. Eu não comecei ontem, pai. Irmão, eu tô de agora. Eu praticamente tô de agora. Eu comecei muito pouco tempo. E, mano, eu cheguei no meu máximo aí, foi 158 mil. Pô, vídeo todo dia, roteiro todo dia, todo dia. Imagina tua porra da manhã, hein? Mano, não, foi descendo, mas eu fui deixando porque eu tava fazendo mal pra mim, tá ligado? Sim. Tem horas que começa a fazer sim, mano. Tem disso, a rede social tem disso. Caraca, pera. Nós que trabalhamos com números, tem disso, porque o número é ilusório pra caramba. E tu perde trabalho porque tu não tem mais visibilidade, ou porque teu... Pô, tá maluco, mano. É porque a gente trabalha com números. Eu trabalho com números. Você é um número, mano. Sim. Porque a empresa vai olhar pra você assim, tá, eu tenho esse tal de guia aqui. Tá bom, e aí? O que ele faz? Ih, não, vou pro tal aqui que vai... Mano, então... E às vezes você bota um valor pelo seu trabalho, pelo seu roteiro, pela sua inteligência, pela sua edição, e os caras falam aqui, não, pô, vamos negociar pra menos. Tu fala, caramba, mas é meu trabalho. Eles não vão entender porque você é o número, eu sou o número. É a marca, só o uso do número. Então, quando você fala isso, fica assim, é, é. Então, só quem trabalha com a internet, agora que vai ver esse vídeo aqui... Vai entender, mano. Vai entender o que eu tô passando. É isso. Aí às vezes as pessoas falam, ah, mano, mas Gui, tu é foda, mano. Tu é pica, tu vai conseguir tudo de novo. Mas esse que é o problema, filho. Trabalhar pra conseguir tudo de novo. Pô, 14 anos, tu falou? 14. Tem 14 anos de internet, mano. De internet, eu comecei em 2010, pai. Caraca, em 2010 eu tava no quadro. Mano, pega a visão. Bom, é, tanto você, criança de Campo Grande, Paola, Coroa Grande, tipo assim, vocês passaram por vários processos, várias paradas na vida de vocês e vocês alcançaram o sucesso e chegaram no patamar de poder comprar aquilo que vocês querem comprar, tá ligado? Viajar pra onde vocês querem e o caralho. Como é que lidar com o ego, irmão? No sucesso. Então, é muito difícil você ter poder. Tá ligado? É que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Dorme era é. Isso é verdade. Porque eu tenho um carro hoje que é avaliado em um milhão e tal. Mano, eu ando num carro de um milhão e tal. Sobe a cabeça? Então, tipo assim, eu, por tanto tempo trabalhando nisso, mano, eu já não vejo assim, tá ligado? Eu não... Por isso que eu falei aqui no começo, cara. Eu não me vejo como o Gui Polémico. É o Gui, meu Guilherme. Eu continuo sendo o Guilherme, tá ligado? Aí as pessoas falam assim, ah, mas o Gui mudou aqui, não sei o quê, pá. Eu sempre falo pros moleque que andam comigo, mano, que o dinheiro não muda a pessoa. Ela muda quem tá ao redor. Se você parar pra perceber, sabe por que muda quem tá ao redor? As pessoas começam a fazer conta com o teu dinheiro. As pessoas começam a querer achar que o carro é delas. Sim. que você é obrigado a ajudar elas... Uma experiência dessa já na vida. Então, o dinheiro não te mudou. Tu continua sendo a mesma pessoa. As pessoas que mudaram, as pessoas que viram pra você e falam assim, pô, tá cheio de marra, hein, cara? Isso é muito chato, mano. Muito chato, mano. Pô, cara, você não era assim. Isso é chato. Na época que você andava de bicicleta aqui, você era mais humilde. Sendo que eu sou a mesma coisa, só que agora eu tenho algo melhor. Na verdade, a pessoa olha mais o preço das coisas, né? Do que você mesmo. Você tem e você não se vê, assim. E a pessoa que tá de fora, que não sabe da tua luta, que não vê nada, que só assiste a internet... Que não tem convívio, cutiu. Acha que, tipo assim, a gente vê aquele valor ali. É isso aí. Cara, quando a Paola fala, realmente acha que você tem um lado de advogada, mano. Que você vai captando tudo que a gente fala, depois tu vem com um... Bum! Lá, 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 lá. Caraca! Tá ligado? A Paola, você também já foi da igreja? Não, nunca fui da igreja. Nunca? De nenhuma religião? Não, tipo, eu já fui da igreja católica e tal, só, mas... Tem um lado de igreja... Não, Paola, mano. É porque... É, Paola, tem tudo o que está, mano. E você tem vontade ainda de voltar, não te cortando, mas você tem vontade ainda de fazer direito? Então, ó, já, tipo, já pensei várias vezes em voltar e, tipo, em seguir. Só que eu não sei, cara. Eu gosto muito também ainda de trabalhar com a internet. Tipo, hoje eu já já me preenchi com a internet, entendeu? Tipo, eu não me vejo mais quatro anos batalhando pra... Nossa, mano. Não, e no Brasil? E, olha, eu vou falar pra vocês. Tipo, eu encontro alguém na rua e falo assim, pô, fiz direito, acabei. Mano, eu choro. Tipo, ainda mais quando é uma mulher, eu falo assim, caraca, poxa, era o meu sonho, era o sonho da minha mãe fazer direito também. Ela queria ser juíza e eu queria ser advogada e fazer prova pra juíza por causa da minha mãe. Então, assim, até... Porra, é foda falar isso. Porque eu conheço um pouquinho da sua história. E você perdeu a sua mãe, né? Muito nova. Perdi, com 15 anos. Tá ligado? E hoje você construiu uma família foda. Tem um maridão aí, tem um moleque... Graça. E, tipo assim, ela foi muito referência pra mim relacionada a isso, sabe? Minha mãe me criou e criou a minha irmã com muito sacrifício e meu pai junto, né? Então, tipo, eu me espelho muito nela dentro de casa. Minha mãe sempre falou assim, não é, tipo, porque os outros veem as coisas e vão achar que... Ah, a Paula... Minha mãe falava assim, eu estou criando duas mulheres. Eu não estou criando duas piranha, eu estou criando duas mulheres. Então, se amanhã depois... Ela sempre batia nessa tecla. Amanhã depois eu fui embora. Eu quero que vocês sejam mulheres. Vocês me veem dentro de casa. Então, eu quero que vocês sejam como eu sou. Como vocês veem que eu sou dentro de casa. Eu falo muito pro Guilherme, porque hoje a gente tem o Gael, né? Eu nunca vi 15 anos a minha mãe discutir com o meu pai dentro da sala. Eu nunca vi a minha mãe brigar com o meu pai. Lindo isso. Eu nunca vi o meu pai desacatar, xingar, humilhar a minha mãe. Eu nunca vi. Então, eu sempre... Eu falo muito isso pro Guilherme. Tipo, a base do nosso relacionamento é o respeito. É o respeito. Eu acho que sem o respeito, não existe mais nada pra mim. O dia que amanhã depois a gente brigar por algum material ou por dinheiro ou por qualquer outra coisa, eu já falei pra ele que é o fim. Porque a base pra mim é isso. Porque eu nunca tive esse... Ver, ter um convívio dentro de casa. Sei que muita gente não tem isso hoje em dia. Hoje em dia é muito perturbador. Relacionamento tóxico, né? É, tóxico. Ver porradeiro dentro de casa, eu nunca tive isso. Cara, eu vou abrir uma coisa pra vocês aqui. Eu já falei pra alguns amigos próximos, que eu sou muito fechado. Mas... De coração, mano. Ele tá ligado. O meu maior sonho é formar uma família. Tá ligado? Meu maior sonho. Meu maior sonho mesmo de vida. Tá ligado? Porra, vou ter que... É foda. É foda falar de família porque isso me emociona. E... Quando eu falo de representatividade de família, de exemplo familiar, eu me inspiro muito em vocês. Cada eu... Tipo assim, cara. Cada vídeo que eu vejo de vocês com o Gael. Tá ligado? Isso mexe muito comigo. Moleque tá crescendo rápido. Tá ligado? Mexe de verdade, hein, mano. Porque assim... Porra, é foda. É... É foda mesmo. Tipo assim, cara. A minha infância foi muito conturbada. Tá ligado, mano? Meus pais se separaram. Eu era muito moleque. Era muito novo. Tá ligado? E... Porra, fui crescendo. Vendo outras famílias. Porra, unidas. E o caralho. Eu sempre quis... Sempre pensei... Porra, quero construir uma família. Eu não... Mano, eu cago pra... Pra bens materiais. Tá ligado? Eu acho que a coisa mais importante que vou ter na minha vida é uma família. Tá ligado? Então, quando eu vejo vocês, mano... Eu... Caralho, mano. É um bagulho muito foda. Tá ligado? Então foi o que aconteceu comigo, mano. Junto, irmão. É a melhor coisa mesmo. Isso aconteceu comigo. Porque teve uma época que eu tava ganhando muito dinheiro. Só que eu tava com um vazio terrível. E eu achava que esse vazio se ia se preencher com coisas. Por exemplo, teve uma vez que eu acordei seis horas da manhã do nada. A gente morava ainda lá no apartamento. Lá na Ilha Pura. Puxiado. Falei, mano, parece que minha vida não tá andando, mano. Parece que tá faltando alguma coisa. E tal. Seis horas da manhã eu mandei mensagem pra um cara. Pra agência. Qual é, mano? Tem esse carro aí? O cara tem? Pá, vou comprar. O cara já é, pá, que não sei o quê. Aí eu falei com um menino que trabalhava comigo. Eu falei, pô, mano, acho que eu vou comprar um carro tal pra que não sei o quê. Ele, caraca, tu tá com um carro pica pra caralho. Dois carros, tu vai comprar mais um. Falei, ah, mano, acho que eu tô tendo necessidade, paga, de comprar mais um carro, não sei o quê. Aí ele, mano, eu acho que o teu vazio é de outra coisa, mano. Tu já parou pra pensar nisso? Aí eu... Do nada? Do nada. Aí eu... Pô, vai ser os melhores amigos, mano. Vazio de outra coisa. Tá ficando na tua feridona mesmo. Vazio de outra coisa, pô. Era do Gael. Pri, agora pra encher, mano, pra encher tudo, esquece, mano. O Gael é a minha estrela do amanhã, filho. O Gael, quando eu tô puto, ele vem, me abraça. Putz, mano, isso me mata. Às vezes eu tô pilhadão mexendo no telefone, ele bota a cara aqui por debaixo do telefone. Porra, isso aí é foda. De noite, de... De manhã, quando eu acordo, eu olho pra ele dormindo e eu falo, pô, mano, eu... Caralho. Tô lutando por alguém agora. Sim. É lindo isso, cara. E toda noite, quando eu vou dormir, eu agradeço a Deus, porque o Gael é a minha aliança com Deus. Ué. Eu sei disso que o Gael é a minha aliança com Deus. Porque eu pedia tanto pra Deus um filho, 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 quero ter um filho, quero ter um filho, quero ter um filho. Isso antes de conhecer Paola. Eu nem imaginava... Nem imaginava conhecer Paola. E quando a gente... Quando a Paola quis ter, porque eu sempre quis, teve uma época que ela não quis ter, ela tava no auge dela. Sim, tá certo. Tinha feito alipo, botado silicone, tava com o corpo perfeito. Então, quando ela quis ter, eu vi que Deus falou assim pra mim, filho, essa criança que eu tô enviando pra você é a minha aliança com você. Toda vez que você olhar pra essa criança, você vai lembrar de mim. Toda vez. Então, eu tô passando por vários momentos difíceis, mano. Eu olho pro Gael e lembro que Deus tá comigo. Mano, e criança, senti muito. Falei pra ele ontem, ontem de ontem, no final de semana. Tipo assim, o Gael sempre dormiu muito agarrado com ele, sabe? Mas agora o Gael, tipo, faz muito... Tá fazendo muito carinho, só dorme nas costas dele, ou dorme com a cara agarrada nele. Vou mostrar um vídeo pra vocês, ele acordando de manhã em cima do Guilherme. E eu falei pro Guilherme, Guilherme, você tem que controlar um pouco mais suas emoções, porque a criança fica doente por causa disso. Energia, né? Olha ele de manhã cedo com o Guilherme. Vou olhar pra aqui, depois vou mostrar pra vocês, tá, gente? Pera aí. Pô, isso me mata, cara. Pô, isso me mata, cara. Me mata isso aí, cara. E é carinho, é beijo. E é assim a noite inteira, se mexer. Deixa eu focar aqui, galera. Volta pra mim aí, pô. Muito lindo isso, cara. Mano, pra qual que eu posso mostrar minha prod? Pra essa aqui? Olha isso aqui, gente. A cara tá na cara do... Ele me chutando pra me afastar, ó. Tipo, sai do meu pai, pô. Tipo, sai do meu pai. Tô segurando aí, ó. Chutou. Calma, vou mostrar a cara deles. Cala. Sai do meu pai, pô. Um agarrado pro... Que interessante isso. Eu entendo... Perdão, amigo. Pode falar, pode falar. Eu entendo isso, porque eu já... Também eu sou... Pra isso eu sou chorão, hein? Só pra isso, hein, galera. Aí eu sou bem frio, calculista. Bah! Mas, mano... Pô, mano. A minha irmã teve um filho, né? Meu sobrinho, o Jorginho. E Jorge é o nome do meu pai. Pô, meu pai é meu... O vazio da minha vida é meu pai. Meu pai faleceu, mano. Minha vida fez o quê? Parece que sempre falta um bagulho. Eu penso no meu pai e é chorar na hora. Aí me vai minha irmã falar que tá grávida. Eu falo, pô, legal. Meu sobrinho tá vindo. O nome dele vai ser Jorge. Mano, me... Acabou, tio. Aí me vem esse moleque me olha assim. É, surreal. Só te olha e faz assim. Ah, tu fala, meu Deus, acabou tudo. Acabou. Não quero saber de ninguém. Briga, nada. Nada. Nada, sai, sai todo mundo. Nada é mais importante. Sai, sai, sai. A minha irmã abre a porta pra mim assim. Oi, sai, sai. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Já segura, já me agarra, vem correndo. Mano, criança é muito bom. E você vê o processo, né? Um curte, um curte, um qualquer. Depois já tá maiorzinho. Depois já tá engatinhando. Tá andando. Depois já tá correndo na tua frente. Isso aí. Não quer te dar a mão porque quer andar na frente com o mano. É surreal. Isso aí. E uma coisa bacana, tipo assim, hoje você é a mãe e eu creio que você pegou muitas coisas da sua mãe pra criar o grau. É isso que eu ia falar isso agora. Qual o maior legado que ela deixou pra você? Então, gente, olha, é bem difícil porque eu tô criando um homem, né? Sim. E minha mãe criava uma mulher. Eu ajudei a minha irmã a criar a minha filhada e também ajudei a criar um pouquinho do meu afilhado. Só que quando o meu afilhado nasceu e tal, a gente começou já com negócio de internet e logo foi pro apartamento. Eu falo pro Guilherme que a maior inspiração que a gente tem dentro de casa de homem é ele. Foda. e ele viveu um pouco com o meu pai então eu falo pra ele tipo, você precisa passar pro Gael porque eu sou a figura feminina dele. A figura e mais importante pro Gael é ele que é pai. É igual eu era mulher, né? E a minha figura era minha mãe. Então, a figura pro Gael mais importante é o Guilherme. E eu falo pra ele eu quero muito porque pra mim o exemplo de melhor homem do mundo é meu pai. não tem como não tem como não tem como não existe outro homem não existe. Eu falo pro Guilherme muito que é eu quero que o Gael tenha o máximo de lembranças possível do meu pai. Eu decidi tipo a gravidez do Gael foi planejada é eu fiz uma viagem pro Chile com o Guilherme e na volta a gente pegou uma turbulência de quatro horas. Meu Deus. Quatro horas. E foram quatro horas de turbulência eu chorando a viagem inteira. É maluco, cara. Porque assim ah, mas turbulência não é derruba o avião não é derruba o avião que tu tá. A alma vai embora porque no meu pode ser que se Deus achar é não é maluco é maluco é maluco mano derrubou tudo em cima de nós mano botei o fone de ouvido aumentei o Felipe foi Felipe é é o apocalipse se você morrer eu fudeu essa é nova mano e tá o comissário de bordo pra ela assim o comissário de bordo calma que isso aqui é como se estivesse passando uma estrada como se você estivesse num carro não mano estrada nunca vi estrada no céu mano mano tem dublê não não tem dublê não tem dublê tipo assim o avião ele voa assim ele descia e subia odeio eu não gosto dessas coisas eu não gosto dessas coisas não vou por causa do frio na barriga eu tenho um problema muito sério com o frio na barriga cara quando ele descia tipo é algo que foge do teu controle tu vai fazer o que? sim quem tem cu tem medo mano eu tenho dois sete coisas eu comecei a chorar muito muito pra caraca mano muito medo eu comecei a chorar muito segurei na mão do Guilherme Guilherme ele fica calmo vai passar vai passar não tá passando fica calma me pega o vídeo Guilherme arregalou dois olhão não tem aquele cara aqueles vídeos que ele faz com o olhão arregalado Guilherme arregalou dois olhão aqui ó foto errada foto errada botou o botucão de olho botou o fone altão e ficou assim ó eu cheguei eu chorando e tinha uma nenenzinha mano já tem um mês né a menininha trocou é porque ela tem certeza da salvação sabe se morrer é pra agora assim ó moleque não precisa nem do green card morreu caraca fala adeus tamo junto e aí e aí caraca mano e aí já era entendeu e aí quando eu voltei do Chile eu liguei pro meu pai assim como cheguei no aeroporto eu liguei pro meu pai o pai eu passei por uma turbulência muito forte chorei muito aí ele só uma turbulência filho não vai acontecer nada não mano aquilo ali meu sogro eu falei assim caraca eu tava pensando nele eu falei pô eu vou morrer meu pai agora meu Deus minha família e ele só foi uma turbulência filho eu tinha 4 horas não ia aceitar essa resposta não quando eu cheguei aí tipo deu um estalo assim na minha cabeça eu falei caraca se eu fosse embora não tenho um filho não tenho nada tipo pô e aí fala que tu foi no médico e do remédio lá vou falar aí fui aí tipo deu um estalo na minha cabeça foi onde amoleceu meu coração falei assim pô acho que já tá na hora eu tenho uma criança e tal a tua oração foi forte só que eu não sabia de nada disso não cheguei falei assim Guilherme eu quero engravidar isso voltando de coroa grande ela vindo do meu pai ele que? você nunca falava de filho não queria filho não queria filho eu não quero não tá de marona aí eu falei assim pô que isso um biscoito pra pessoa se eu não quero ele pô eu tô oferecendo pra ela ela fala que não vai querer sabe qual a diferença é porque a turbulência sacudiu sua alma a turbulência eu tô atentamente vem tudo chocando malanzado eu quero um filho e tu não é possível foi exatamente assim eu fiquei meio espantado aí eu parei de tomar meu remédio porque eu tomava anticoncepcional nessa época eu tomava anticoncepcional eu parei de tomar aí eu falei todo mundo começou a parecer grávida um monte de mulher no Instagram grávida grávida eu falei assim caraca mano aí eu falei pro Vinicius falei Vinicius pô quer ter um filho ele mano papo reto mesmo pega ele e faz o gemidão do urso como é o gemidão do urso aí eu fiquei olhando pra ele como que é o gemidão do urso aí ele mano quando tu tiver quase tu segura na perna dela assim ai meu Deus do urso ai meu Deus do urso tu levanta a perna dela e charcoalha assim ó que pra que mano pra descer pra fazer efeito eu tô com ai meu Deus do céu quase uma banquetezinha ai caraca meu Deus do céu cara ai aí ela tomou um remédio eu parei de tomar remédio fui na médio e tal falei que eu ia engravidar sabe o que é o mais maneiro a Paola no maior sentimento Paola de família padrão de família eu vou engravidar ele vem com ele dá o gemidão do urso Paola imagina na barbearia contando essa história pros meus amigos mano dele o gemidão do urso ela na manicure não gente eu fiz esse procedimento aqui na barbearia aqui ó na mula aquele bagulho assim ó menino assim ó eu tive esse procedimento aqui aqui ó eu na barbearia mano faz o gemidão do urso viado porra o bagulho é mano bagulho mano eu não conheço o gemidão do urso não mas eu saí do pato dono sabe como é o pato dono já da mulher tá ligado não bota a mina num lugar mais vulnerável assim aí tu desce ela assim um pouquinho tu fica de pé na frente da mina aí tu fala mas depois tu fala cantar o inacional aí você faz assim ó ó virando o ipiranga depois tu puxa rapidão ela faz de um moleque ela vira o pato dono coisa tão mais vulnerável mano caralho agora que eu entendi ela tá vulnerável mano ela tá vulnerável tá ligado tá ligado aqui que eu tô no nacional muito bom vira a doente serraga mas quase quando assim ó a melhor pasta do terra dourada terra dourada olha que virou isso é cara ela tava ela tava num assunto de família cara mas aqui não dá irmão aqui não dá é um somatório do caralho aí você falou pro seu pai que tá chegou lá falei que queria engravidar ela você acabou de botar peito tudo aí eu falei assim é mas eu quero engravidar ela tá então vamos lá você vai precisar tomar esse remédio aqui e parar de tomar um anticoncepcional eu falei então tá mas esse segundo remédio é tipo pra motivar o hormônio voltar isso aí ela falou você sabe que você tem foi na mesma semana sendo que tem um porém antes dessa médica é assim que eu comecei a ter relação sexual mesmo com o Guilherme e tal é eu descobri que eu tinha ovário micropolicisto caraca uma galera uma galera tem né amor tem isso tá falando dessa parada mano muita mulher fala a mesma coisa e a médica falou que era difícil engravidar e tal tinha que fazer um tratamento é possível na época eu falava assim não tem problema porque é melhor ainda porque eu não quero engravidar mesmo então vambora aí quando quis não dá pra engravidar aí comecei aí vem a gente ficar barrendo as coisas por debaixo do tapete depois aí ó aí ela falava assim quanto mais tempo você demorar mais difícil vai ficar aí fubeu aí aquilo já foi entrou na minha mente aquilo a turbulência foi entrou de verdade disse não vou logo ter um filho fui na médica eu fui falei pra ela que eu queria engravidar e tal ela falou para de tomar anticoncepcional sendo que tipo assim eu falei assim pô mas será que eu quero mesmo aí eu tomava um dia sim tomava um dia não aí eu ficava assim pô mas acho que eu não vou parar de tomar mas eu não tava adiantando de nada tomava um dia sim será que eu quero mesmo não tava adiantando de nada do mesmo jeito aí eu falo não se pô aí tomava um dia sim dia não fui na médica ela para de tomar eu falei assim tá vou parar parei de tomar aí ela falou você vai precisar tomar esse remédio aqui ofalato que é o nome do remédio aí ó quem quiser engravidar aí você quer engravidar tua mina filho é ovo ofalato é o ofalato 2000 o nome é do compra logo de 500 compra logo de 5 mil deixa eu falar tinha o de 1000 tinha o de 2000 aí eu falei assim não moça me dá o mais forte falei que eu queria é o 2000 mais forte o dormimento mais forte pra mim dormir era nunca que a coisa era furacão o ofalato nova pra mim comecei a tomar o remédio comecei a tomar o remédio é uma semana pagaio me dá um dos com remédio ofalato caraca o empato do é o cúmulo o ofalato aí toda vez que falava de gravidez a gente via a gravidez dos outros aí eu falava assim pô acho que eu tô grávida tu tá grávida então faz um teste eu não vou fazer não vou fazer teste você tá grávida não quer falar eu falei não eu achava que ela tava grávida não queria falar mano aí beleza aí a gente vendo muita gente grávida só que ela tava grávida ela já tava já só que ela não sabia diz ela que eu não sabia ah calma aí mano a mulher quando tá grávida a mulher sabe ela fala muito mano pô chata pra caralho caralho então o menino tá bom pô aí olha só deixa que eu tenho uma história detalhada eu gosto de falar dos detalhes não deixa ok meu hein aí eu comecei a tomar remédio tudo mais fomos fazendo lá as coisas beleza fazendo lá as coisas eu vendo eu vendo que os outros tavam grávida caraca meu Deus minha hora nunca vai chegar não sei o que não consigo beleza a gente foi pra a gente foi pro Chile foi em agosto vamos pra São Paulo depois que a gente foi não quando a gente voltou do Chile foi quando mano fala só o mês acho que foi agosto julho sei lá eu acho que foi julho foi algum mês assim em agosto é dia dos mês dos pais não é isso aí ó tá vendo como é que tu é horrível com data enfim voltei voltamos do Chile comecei a tomar remédio quis engravidar e tal beleza chegamos em agosto que era o meio do dia dos pais fomos almoçar no dia dos pais não foi isso e aí eu falei assim e aí o Guilherme falava tu só vai engravidar depois que tu falar com meu pai porque eu tinha muito medo do meu pai é mesmo eu achava que tipo meu pai não ia aceitar eu ia engravidar porque tipo a gente tava no auge da nossa vida e tal e pra trabalhar mais um pouco se a gente tivesse morando lá na casa dele coroa grande né filha aí a gente dentro do carro três pessoas e não meu sogro é Jorge porra Jorge aí a gente voltando do restaurante eu falei assim dentro do carro pai eu acho que eu quero engravidar e ele ah você que sabe filha que não sei o que sendo que eu já estava grávida mas ela sabia e falava que não sabia sendo que eu não sabia eu juro por tudo que é mais sagrado eu não sabia que eu tava grávida como é que tem um neném dentro de tudo tu não sabe cara que eu engravidei eu soube depois que pô não cara não dá pra saber depois que eu engravidei não dá pra saber não dá não dá e aí eu ficava naquela naquela angústia eu falava assim poxa mas agora meu pai falou que pode então tá bom agora tá bom urso pelo martelo do Thor porra do Hulk vai 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 jogando flecha do arqueiro pô flecha do arqueiro aquela raiva do Pantera Negra foi tudo é luva de Thanos é porra toda então ali manopla tu não queria engravidar com essa manopla aí ó agora manopla se fosse no estúdio se fosse no estúdio de faz esse raduga já é do 3 minutos filho aqui ó deu a giradinha aqui desvirou de novo filho pô já era a engravidou de Gael no CLT eu sei exatamente o dia que a gente fez o Gael ele não sabe que toideira é essa mano eu sei exatamente o dia que eu fui o Gael foi que dia então não sei calma não calma você deixa eu explicar mano eu não sei o número mas eu me lembro recordo o dia exato eu me recordo botou mó broncão eu falei nesse dia mano eu só tava jogando eu fui fazer alguma coisa de comida eu não lembro nem como era o Urgul eu só lembro de jogando na banheira e eu tava muito fértil muito fértil eu falei assim não hoje eu não vou fazer nada porque eu tô muito fértil eu não vou fiz comida pela lateral já veio de marinheiro quando eu vi já tinha ido mano eu falei assim caralho mano será mano poxa beleza e aí eu tava tomando remédio depois aí começou a vir as dúvidas né como pra São Paulo com uma dor na bunda uma dor na bunda caralho que porra tá dos meus que é isso mano muita dor na minha tipo muita dor na bunda que é isso mano do Thanos deixa eu falar porra esse é o corte esse é o corte só aquela de Nike tá maluco filho esquece Nike tá jadada aí eu indo pra São Paulo falei pô Guilherme tô com muita dor na bunda quando a minha irmã engravidou da minha subida ela tinha muita dor nas cadeiras né que é na bunda e tal aí eu falei assim pô será que eu tô gravida faz o teste eu não vou fazer eu não queria fazer o teste não mano eu tava com medo de ser verdade eu achando que ia dar negativo eu não queria que desse negativo então ela fez um teste deu negativo ela viu fez o teste deu negativo aí eu falei não tá grave tranquilo aí ela jogou o round já é não mano treino é treino joga em jogo joga em jogo aí beleza foi um passo a pau na volta um sono só dormia pô mano tá o bagulho aí tem um hormônio errado aí já é tranquilão voltamos comecei a ver meu peito muito estranho eu saí do banheiro o Guilherme olha pro meu peito ele tá muito grande tá eu mas você não tá vendo nada ele tá lindo né tá grande pô o bagulho tá verdade aí eu Guilherme abóbora morango né pô Guilherme tá estranho ele não tá abóbora morango desculpa eu não entendo como você consegue suportar não meu irmão ele é idiota cara se der confiança pra tudo que ele fala mas é bom pra caraca abóbora morango né pô besta minha mulher tá preocupada não amor caraca eu tô cheio de veia um monte de coisa tudo eu falei caraca muito grande tá muito grande meu peito não é possível aí comecei a sentir uma fisgada muito forte no pé da barriga assim eu falei assim pô acho que eu vou menstruar e tal nada de menstruação o dia que eu tipo assim caraca eu tô grávida foi o dia que eu tava fazendo uma carne falei assim meu empresário tava lá e tal falei pra ele assim vou fazer uma carne ele pô tô com fome só que eu vou fazer uma carne aqui pra gente então fiz a carne tava salivando fiz a carne com maior vontade quando eu botei o prato que eu sentei na mesa eu não quis mais comer pronto que isso cara mó pratão aí eu isso o Guilherme não tava em casa Guilherme tava pra rua trabalhando tava trampando aí eu falei assim caraca pô que estranho fui querer comer o negócio foi não quis mais ela tá outro tá grávida eu não tô ela tá faz o teste vamos comprar agora eu não entrei no carro fui embora pra casa quando foi no outro dia eu falei assim quer saber então vou comprar um teste comprei dois testes no iFood peguei paguei tranquilão ele nem sabia ele tava em casa tava jogando o primeiro xixi do dia porque eu tinha na cabeça que fosse o primeiro ah o primeiro sei o que tá chegou o teste fui nem deixei eu falei pro porteiro quando o iFood subir não pede pra tocar a campanha não que eu já vou estar na porta pra poder não fazer barulho e tal porque eu não queria que ele soubesse que se desse negativo você não ia saber já é peguei o teste mano a primeira coisa que eu fui pro banheiro porque do lado da cozinha tinha um banheiro peguei o teste fui pro banheiro sentei fui xixi aí era um teste estranho que era fazer uma cruz tá ligado aí eu falei assim aí eu botei tá quando eu olhei uma cruz o que que significa uma cruz abre o papel nome do pai é isso é esse nome do pai não é possível não não tá errado tá errado isso aqui tá a gente transonde deve ser isso tô pensando né falei vou fazer o outro abri o outro tava fresquinho botei o xixi quentinho do nada deu um tracinho falei falei daqui a pouco o outro porra tô grávida aí eu meu Deus não tem que falar pro Guilherme não tem como não falar não tem como comecei a ficar nervosa muito nervosa me tremendo Guilherme vem aqui agora aí ele tava dentro do quarto e ele o que que aconteceu vem aqui ele veio eu gravei o vídeo tem o vídeo gravei mas tava no xangra lá não eu tenho aqui aí sabe o que aconteceu eu tenho fui chamei ele não chamei ele falei assim entra aqui cara não tinha como planejar não tinha como vem me limpar aqui rapidinho ela viu dentro do banheiro o teste falou assim com pouco tudo olha aí olha aí aí eu com a mão na porta assim fui cara procurando um bicho aqui mano meti a mão na vassoura assim relaxa a vassoura eu vou largar a vassoura aí fui olhando pra baixo assim da pia me olha aí caralho quando olhei pra cima os dois testes assim já era um xixizão amarelo começou a chorar mano começou a chorar mano mas acho que o dia mais feliz da minha vida foi quando o galho nasceu foi uma sensação não a sensação inexplicável e pior que eu tava lá com ela no médico aqui o vídeo aqui o vídeo eu tenho mano eu tava suave mano então tudo calma aí mano eu só consegui gravar esse pedaço só que loucura mas você vai mostrar xixi pra gente é isso? vou não mano aqui o vídeo dele mas tem xixi também junto? não xixi não pode ir no xixi? não tem não não parece xixi ah não parece xixi aí pareceu xixi enganadora começou a chorar porra mano tá maluco é impossível ele começou a chorar aí só ficou chorando tá maluco tá maluco tá maluco cara o olho vermelhão tá maluco desesperado vamos comemorar isso aí pega o bagulho do corujo aí pra gente e pô e quando você tava grávida sentiu alguma coisa pra comer diferente pois eu tava comeu tijolo já lançou o corujo velho vem porujão pode entrar pode entrar pode entrar galera vamos dar beliscadinha que isso mas tem que botar em cima do patrocinador não tem que ter espaço pra todo mundo eu tô de promessa promessa? promessa? não posso comer doce tem salgado tem salgado tem salgado tá na academia não pode não ser bagulho não mano papo reto não isso aqui não engorda não vai dar uma beliscada não vai vem Fibê chega aí Fibê chega aí Fibê chega aí papai aparece aqui Fibê aparece aqui aparece de marola aqui de gatinha aqui na humildade tá no drone tá no drone tá aqui em cima tá no drone tá aqui em cima valeu valeu drone é bom ai mano vai um aí pode ficar a conta daqui a pouco eu vou pôr 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 pôr tá maluco vamos junto vai dar uma relíquia barba que julga viu não vai dar uma empadinha mano pôr empadinha ué ah não é justo a causa essa equipe é mano isso aí eu danço o que aí rapidinho então agora mano é tudo respeito gente coruja muito obrigado desde 1979 mas com a gente desde o começo mano muito obrigado por tudo nossa e cara a gente é muito grato por você vai inaugurar agora em Madureira em Madureira vai tá pô vamos fazer uma festa maneira lá fazer uma a programação maneira vai ter entrevista lá em Madureira quem olha eu falando coisas aqui que nem era pra falar depois eu falo eu já tô muito falastrão mano eu tô falando pra caramba eu tô nem tá emocionado mas aí papo reto porra melhor confeitaria mano é muito bom isso aqui do Rio de Janeiro papo reto mano esquece bagulho é de verdade ai muito bom mano bagulho é de verdade esquece ai coruja papo reto mano muito bom esquece já pode mandar uma pra casa irmão vai mesmo pô tem que descachar aí pra vocês elevar vai querer mesmo esquece se rola esse bagulho aí vou mandar uma pra casa mano mano então a próxima festa também já vamos desenrolar com o coruja ó vamos lá descachar pra tua casa também o Gael não o Gael ainda tá no Mamá é o Mamá não na festa do Gael ah é verdade quando que vem pô não até o aniversário aniversário moleque já tem mais de um ano tá fazendo aonde ué mas mês de aniversário de um ano um ano e um dois meses não vai ter não tem dá pra fazer ai mano dinheiro mano que cê é essa cara meu irmão eu já vi mês versário de um ano e um mês não viu parabéns janeiro fevereiro parabéns em março happy birthday porque foi pros Estados Unidos e vambora e na Espanha buena cena e vambora buena cena melandui é a Maria do bairro ih Maria do bairro é do México mano muito obrigado Dono Coruja agora mano eu ia pedir uma parada pra vocês aqui não sei se vai dar certo galera da Prod aí a gente consegue escurecer isso aqui tudo tudo de preto consegue? olha a gente tá me olhando com cara feia um puxou uma faca não entendi porquê será? vamos ver se a gente consegue escurecer tudo escureceu tudo? vamos puxar isso aqui pra cá? só um pouquinho pra frente olha a gente falou escureceu o Will tá andando aqui devagarzinho aqui ó é o último tom caraca mano eu sempre falei pro Will que ele gosta de ficar se destacando parece sempre que é se destacar por cima dos outros por quê? porque tu tá em negrito mano é com muita satisfação juntamente com o nosso parceiro Coruja que a gente te anuncia a Thug Nine aqui não aqui não tô analisada 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 esquece Thug Nine é a nova patrocinadora do Black Love Money Podcast tá maluco papai pega a visão e a Thug fez questão de fazer isso aqui pra vocês manozada toma aí ó Thug Nine nós tá vivendo a Thug Nine nós tá vivendo a Thug Nine manozada cara que é maçudo pode tacar pode tacar pode tacar pode tacar ah esse aqui ficou bravo hein isso é bolsa? é uma bolsa bagizada Thug Nine mano marca street brasileira mais foda que tem mais brava que tem pô mano não entendi porque chamou o Will pra fazer o comercial com o Leal que em breve que em breve que em breve o cara tá aqui mano é blusa mano olha essa blusa aqui camurçada maluco pô mano esquece desculpa aqui Gui eu comentei a mão no teu predetermo caraca olha isso aqui vou mostrar aqui falou tu Paola passa a visão porque que não mandou antes pra mim pro Rock in Rio mano é moral essa aqui camurçada aí tá tu Paola caraca é um tiro hein brava ele é camurçada mano ela é camurçada mano essa aqui é do cara mano bagulho é entrar no site lá da Thug Nine meu irmão mergulhar pra ir pra cadê papo reto pô aí você quer de cria pô tá maluco Thug vocês amassam demais esquece obrigado aí valeu manozinha Matheus rapaz ia dar tudo aí da Thug que tamo junto é nóis sempre andou de Thug sempre andou de Thug vou falar uma história aqui uma história quando eu comecei a ganhar dinheiro eu fui na na 55 eu acho 55 RJ sim fui lá mano eu comprei o drop todo da Thug que isso papo o moleque lá de Campo Grande na minha época o moleque playboy lá ele só usava Thug e eu tive que pegar uma Thug emprestada com um amigo meu falsa é falsa é realidade falsa e não devolvi tá ligado eu só usava aquela camisa Thug e quando eu ganhei dinheiro mano eu falei pô mano tem que realizar meu sonho de ter uma roupa da Thug original que foda fui lá comprei todo drop tudo chegou na casa com 50 mil blusas cheguei lá de casa saco mano até hoje eu tenho roupa da Thug até hoje até hoje mano aí eu fui lá no escritório da Thug contei essa história pro dono lá da Thug falei pra ele mano eu sou viciado em Thug ele pô então vou te mandar vários drops não sei o que ele me mandou várias roupas não é porque os caras patrocinam a gente não mas pô não é fora tá maluco mas tem um bagulho mais pica ainda irmão tá ligado eu não gosto de pica não mas se a galera gostar eu falei tô fora lá ele lá ele pro máximo aí rapaziada solta o bagulho aí solta o bagulho aí rapaziada solta o que tá de marô aí ó solta o Gui mano solta o Gui cara o que falar desse cara mano muita gente conhece o Gui polêmico tá ligado mas poucas pessoas conhecem o Guilherme queria muito que todo mundo conhecesse o Guilherme Guilherme é um cara puro um cara coração um cara família tá ligado um cara que se preocupa muito com todo mundo tá à volta dele com os amigos se ele pudesse pegar todo mundo e mano ele faria tá ligado ele é um cara que tá do outro lado tá sempre tipo assim aumentando o teu autistema falando mano tu é foda mano porra vamos tá sempre tá ligado e eu aprendi muita coisa com esse cara sou muito grato a Deus por ter colocado esse cara na minha vida tá ligado minha vida mudou eu aprendi muito com esse cara e porra mano a gente tá do lado e a gente sabe como é que esse moleque é bom esse moleque é puro esse moleque é focado tá ligado então mano tô aqui do teu lado sempre tu sabe tu pode contar comigo tá ligado e a gente sabe que tu vai dar a volta por cima que tu é porra até o mais brabo tem como tá ligado e é isso mano tamo junto um cara que é família um cara que é referência e esse cara é o Guilherme porque esse cara mano foi um cara muito fundamental na minha vida esse cara foi uma pessoa muito especial é uma pessoa especial na minha vida e todas as vezes que eu tive triste tive de sem querer fazer um conteúdo sem querer fazer vídeo sem querer fazer melhoria esse cara sempre chegou e falou mano o que tá acontecendo na tua vida o que tá acontecendo contigo você é um cara bom pra caraca você vai desperdiçar esse talento que você tem essa alegria que você tem ele sempre foi assim ele sempre se preocupou comigo ele sempre me deu força de vontade pra mim continuar o meu trabalho continuar a minha caminhada continuar a minha luta e hoje eu quero agradecer muito a esse cara ele é uma pessoa muito importante pra mim eu tenho um valor muito grande por esse cara e hoje mano eu quero te agradecer hoje eu quero te agradecer do fundo do meu coração que você é um cara mais do que a minha família você é um cara muito fundamental na minha vida e você mano eu te amo de coração você é um cara muito que eu me amo cara tá chorando cara foda irmão foda peraí meu cara dá um abraço aí mano aí vem cá deixa o mano dá um abraço aí mano segura segura mano que bonitinho tá chorando tá maluco mano só até Marcel cara qual foi do Marcel cara cara nem fala esse cara tá maluco é uma fase que ele tá passando eu sei que isso vai passar tá ligado mas o que tiver que precisar nós tamo junto o cara puro muito bom mesmo de coração e é isso mano forte abraço mesmo tô aqui precisar de mim tô junto também mano tem essa não tamo junto pai eu não gosto dele tá ligado e tô fazendo isso aqui forçado porque os cara mandou tô brincando de colher mano eu te amo de coração que tu é um moleque puro verdadeiro tu é irmãozão mesmo te considero porra pra caralho tu é um cara brabo cigante no que faz é o zero zero da porra toda dos conteúdos e mano tamo junto bebe beijo abração do miséria tá eclesiastes capítulo 4 versículo 9 e 10 é melhor que uma companhia do que estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas se um cair o amigo pode ajudá-lo a levantar-se mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se irmão tudo é fase tudo é momento nós já passamos muitos momentos juntos e vai ser mais um que a gente vai passar e mais um que a gente vai superar o ruim era quando a gente dividir um cachorro quente pra dois ou três pessoas hoje em dia a gente gosta o bom da vida e as coisas são feitas pra gente poder aprender e eu venho aqui dizer que eu sou muito grato pela sua amizade pelo seu carinho e o maior presente que eu poderia ter de incalculável valor é seu padrinho do gael caralho caralho que bonitinho o coração dele olha e boa noite tô vindo aqui hoje falar do guilherme desse moleque aí de coração gigante tá ligado moleque abençoado por dios entendeu é porra tenho nem o que falar assim desse moleque é sem palavras me ajudou muito aí na minha trajetória na minha carreira artística aí essa vida musical aí entendeu graças a deus me deu uma visibilidade enorme hoje em dia eu tô conseguindo dar continuidade no meu trabalho graças ao que ele fez por mim então esse moleque aí é sem palavras tamo junto meu mano só gratidão eterna a você aí só paz e progresso pra você sempre irmão tamo junto conta comigo galera tô passando aqui pra te falar o quanto que você é importante pra mim mano o quanto que você é especial na minha vida eu te amo mano isso daí que tu tá passando persiste mano não pula fora do barco não continua arremando Deus fez isso daí contigo pra tu voltar cada vez mais forte tu tinha 5 milhão agora tu vai voltar com 10 entendeu você é forte mano você me ajudou no momento do barco que eu tava precisando da minha vida me ajudou pra caraca te amo mano de coração muito bonitinho e isso aqui né mano porra esse meu nosso real sem palavras tá ligado sempre foi meu amigo nas melhores e nos piores momentos tá ligado quando minha cabeça tava meio conturbada tu que me ajudou mano e eu tenho muito eu te agradecer por isso tá ligado ó realizei mais um sonho mano você faz parte disso daqui tá ligado isso daqui foi um plano meu mano desde o começo que eu era minha razão e tu só ficava escutando não mano tu vai conseguir então só as palavras foram muito importantes pra mim tá ligado e por isso que eu sou teu amigo tá ligado e eu te amo mano tamo junto obrigado por tudo só não falta chorar aqui porque é um garoto muito respeitador respeito a minha família respeito a minha filha então eu considero ele como um garoto muito especial pra mim passando aqui que ele aprendeu que ele aprendeu muito comigo que ele aprendeu muito comigo e ele também me ensinou muito e mano eu sou eternamente grato a Deus por ter colocado esse mulher aqui na minha vida irmão te amo pra caralho tu é esquece caralho mesmo com as palhaçadas dele ele ajuda que as pessoas rirem né com o jeito dele de ser e eu me sinto muito feliz ainda por ele é ajudar as pessoas fazer uma coisa que ele sempre quis né que foi ajudar fazer o bem né na medida do possível dele né quando ele na altura ele pode né então isso é legal isso é muito gratificante e eu espero que ele continue sendo né esse garoto engraçado que leva a alegria é pros fãs dele que continue sendo assim e e que ele continue fazendo o bem que Deus dê muita luz a ele pra ele continuar com esse projeto que ele tem em vida e é isso aí te amo meu filho fica bem fica com Deus beijos passando aqui pra deixar um recadinho pra você dizer pra você o quanto você é importante na minha vida na vida do Gael né eu tenho muito que aprender com você eu tenho muito que passar pra ele ensinar ele e pra mim você é uma pessoa muito especial eu te amo muito eu não posso falar muito senão eu choro eu te desejo tudo de bom e essa fase ruim vai passar aí você pode ter certeza que a gente tá do seu lado em todas as fases da sua vida e é isso um beijo eu amo você te amo todo mundo todo mundo te ama gravamos isso com você em casa e você nem pegou a visão nem viu fizemos um grupo e você não viu caraca mano esses caras fazem tudo na minha escota lá ele entendeu que isso cara vocês sempre pô mano é levantando a mão isso é muito importante isso é muito importante os amigos do Guilherme são muito poucos eu sempre lembro isso a ele porque é realmente nesses momentos que a gente vê quem se importa com você que tá com você e tal eu falo muito do Rogerinho FB Vinícius Yuri que mano qualquer coisa que acontece com esses caras no outro dia os caras tá lá mano se os caras não tiver eu ligo pros caras na hora pode vir aqui agora vocês não falam que é isso e aquilo não mano Rogerinho porra mano sai xingando dois minutos eles tão lá em casa qual é mano tá maluco mano nós tá junto mano vamos gravar vamos isso vamos aquilo isso é pra ele ver o quanto as pessoas amam ele sabe o quanto ele é importante na vida da gente o que eu peguei também da tropa é que todo mundo fala que tu é puro todo mundo falou moleque puro que ajuda a gente mano e que sempre pegou no momento que mais precisava é impressionante tá ligado a galera falou isso eu fiquei assim caraca mano é tua essência e olha que loucura o que você falou no começo do podcast de hoje eu não sabia disso porra mano a galera confirmando é tua essência é mano assim eu fiz questão de planejar isso tudo com o Vinícius tá ligado de fazer essa homenagem pra você sempre foi o meu sonho tá ligado de alguma forma retribuir todo esse carinho que você teve com a gente tá ligado comigo como a Paula também tá ligado então assim mano não sou muito de falar não mas só quero agradecer mais uma vez tá ligado mano papo reto maluco falei pra tu precisar assim eu falei pra tu você falou pra mim assim pô mano eu tenho um sonho de ter um podcast que não sei o que tal assim assado aí eu falei mano quando tu tiver teu podcast eu vou ser o primeiro e é isso mano e eu fui vim sendo o primeiro e aí ele vocês retomaram agora o projeto e eu tô sendo o primeiro de novo e tem mais um projeto aí que nós tá pensando né que você tu é foda pra caralho tua cabeça é um computador igual o Paulo fala pra mim tua cabeça é um computador tua cabeça é um computador tá um cara iluminado pra caraca e eu quero ser o primeiro desse projeto que vai vir também que em breve vocês vão saber que esse cara aqui mano é nois mano mano é tipo assim mano eu sou meio chato pra responder eu minha cabeça é tu mas quem eu respondo mano é porque tu quer mesmo tá ligado tem um valor pra mim que eu não esqueço das pessoas tá ligado talvez as pessoas se esquecem de mim vários aí tipo já se esqueceu de mim tá ligado só que eu acredito que quem tem que tá comigo mesmo mano nunca vai esquecer mano o ingrato no caso ele esquece do que foi feito por ele a pessoa que é grata mano você pode dar uma pedra na mão dela um copo d'água pra ela que ela vai lembrar isso pelo resto da vida e pode ter certeza o dia que ela tiver a oportunidade de ter um poço pra te dar ou um mar inteiro ela fará então eu sou um cara muito grato pelas pessoas que passaram na minha vida tô agradecendo já pelas pessoas que vão passar pela minha vida e também agradeço as pessoas que saíram da minha vida porque eu acho que as pessoas que saem da tua vida são as que mais te ensinam te ensinam sobre lealdade te ensinam sobre amor te ensinam tipo respeito tudo então agradeço as pessoas que saíram da minha vida vocês foram também muito importantes pra construir minha caminhada pra construir o Gui Polêmico e quem tá do meu lado hoje mano se vocês parar pra perceber sempre estiveram quem está do meu lado hoje sempre esteve FB sempre esteve Paola sempre esteve Yuri sempre esteve Vinícius sempre esteve Marquinhos sempre esteve Rogerinho sempre esteve o Kaique chegou agora mas eu creio que igual a gente tava conversando ontem ontem ele parou o conteúdo dele pra ir lá em casa pra fazer o meu conteúdo porque eu tinha ligado pra ele e falei assim pô mano tomei desanimado pá aí ele o Kaique é assim tá desanimado por quê? tá bom tchau mano tô aqui no teu portão cadê já vambora vamos gravar vamos fazer isso aqui vamos fazer isso aqui e no dia que meu Instagram caiu muita gente questionou porque ele não tinha divulgado não tinha soltado meu arroba só que ele já tinha mandado mensagem ele mano eu tô com trabalho aqui mas amanhã pode ter certeza mano ele começou nove horas da manhã ele só parou de postar meu arroba dez horas da noite e tipo assim não é por fazer é querer fazer muita gente me mandou mensagem tipo pô Gui tu perdeu teu Instagram pá legal pá que não sei o que não tu vai conseguir mas tipo não chegou em mim falou assim mano tu perdeu teu Instagram como é que tu tá como é que tá tua família e vamos reverter essa história foi o que o Will falou pra gente no off engraçado é que teve uma galera que tá falando do Instagram do Gui mas será que ele tá bem cara que eu não tenho intimidade com o Gui não sei se eu ligo se eu falo se eu bato na porta dele não o Gui vai te receber vamos ver vamos ver a gente tava tentando marcando de tentar ir lá fazer o conteúdo fazer o conteúdo na tua casa tu viajou papai é viajei tava precisando viajar tava meio catugado também a pessoa é bom mano dá uma rum toma de maluco tá ligado e tipo assim eu queria agradecer um cara aqui que ele não apareceu ali mas é um cara tipo que eu fui muito importante na vida dele e ele também é muito importante na minha vida o Cris Cris Dias eu lembro quando o Instagram dele caiu e ele me ligou pô Gui meu Instagram caiu mano que não sei o que e pá eu falei mano sabe o que tu vai fazer agora tu vai criar um grupo no WhatsApp vai chamar os influenciadores e nós vamos montar uma mansão pra levantar o teu Instagram cara a aula grávida a gente pegou 12 horas de van pra ir pra Capitólio onde é Capitólio? mano nem sei onde que ia a Capitólio mas é longe onde caiu aquela pedra lá aquela vez mano é longe pra caraca ela é pra BH acho que ela é pra BH acho que é pra lá mano e ele tava muito desanimado tá ligado? ele virou e falou assim pô lá na casa eu conversando só eu e ele pô mano meu Instagram caiu pô já tava com um milhão de seguidores pai que não sei o que eu falei mano tu é brabo tu vai dar a volta por cima porque você é pica você me inspirou você inspirou um montão de gente resumindo a ópera hoje o Cris é referência em São Paulo não só em São Paulo no Brasil todo hoje o Cris tem mais de 8 milhões de seguidores hoje o Cris é uma puta potência e o mais importante mano ele continua me inspirando como pai de família porque se tu olhar todos os vídeos dele tá com a família dele todos os vídeos dele tá ajudando alguém então isso é muito importante lembra que eu falei é sobre não é mais sobre você é sobre outras pessoas a nossa vida é essa ele tá inspirando várias pessoas a ser um bom pai a ter uma boa família então é isso que eu quero fazer também é por isso que eu sempre tô falando da minha família sempre tô enaltecendo minha esposa meu filho meus amigos porque eu quero que você que esteja vendo esse vídeo faça isso também mano seja importante e dê importância que as vezes a gente pensa ah fulano é tal fulano é tal mas eu acho que o perdão é muito importante e eu tive que já perdoar várias pessoas pra minha vida ter que andar várias várias pessoas eu tive que perdoar a Paula falou pra mim mano é muito bom porque tu consegue perdoar tu consegue ficar do lado da pessoa que te fez mal eu acho que me perdoou normal mano tá ligado eu falo assim porque tu tá com perdão mas a faca tá aqui ó me pesou eu acho que sabe qual a questão de tudo isso mano perdoar não quer dizer esquecer lógico sim correto? não mas é exatamente isso só que perdoar é você botar os erros das pessoas tudo que a pessoa falou pra você tudo numa lata de lixo jogar o lixo fora e esse lixo vai embora junto com a pessoa então eu tive que perdoar várias pessoas na minha vida pra minha vida andar várias mano toda vez que eu perdoava alguém minha vida fazia assim ó esse é o segredo e muita gente as vezes se pergunta o porquê que o Gui polêmico no caso não o Guilherme o Gui polêmico está onde ele está muita gente se pergunta isso pô já era pra eu ter acontecido isso com ele tal coisa ah mano passei na televisão com o bagulho de rifa falsa ah era pra ele tá preso era pra ele não ser o que era pra ele não ser o que lá perdeu o instagram dele agora agora já era o Gui mano agora já era mano como é que já era mano caraca você é muito doido mano o povo vai vendo essas paradas vai tentando linkar sim potencializando pro mal tá ligado em vez de tentar ver o que aconteceu qual é o proceder então como é que já era não tem como já era não mano meu filho aí cara é o Taípo tá mal meu filho é a minha maior inspiração tudo que eu faço mano tudo que eu faço tudo eu penso no Gael as vezes tipo assim mano num futuro próximo ou num futuro distante uma pessoa vai chegar pra ele e vai falar assim mano teu pai era foda teu pai ajudou uma vizinha minha mano que teve a casa não sei o que teu pai tava lá de saber disso e o Gael vai ficar assim meu pai eu quero ser igual meu pai é isso mano mano só gratidão pai papo reto tô muito feliz papo reto de ter porra ter recebido vocês tá ligado obrigado Paola papo reto obrigado Gui satisfação sempre irmão bora irmão pra cima e quero agradecer a todos vocês também tá ligado pela oportunidade pedir pra todo mundo aí seguir né mano se inscreve no canal se inscreve no canal e me segue também eu tô no mesmo barquinho furado vamos nessa agora a gente tá no barco pra depois comprar um navio pra virar um navio do Neymar botar fora as mulheres ah tá vai se mate sozinho tem dúvida não é só essa reação tipo eee levantando gente gente Black Love Money Podcast tá de volta precisamos muito agora dar ajuda de vocês pra essa nova fase do Black Love Money a gente sabe que tá com patrocínio estamos dois patrocínios mas só o começo dessa correria nova que a gente tá tendo tá ligado a gente quer trazer representatividade pra vocês espelhamento gente preta periférica que conseguiu que consegue tá caminhando pra crescer que tá crescendo a gente quer oportunizar histórias que inspirem vocês né mano esse aí que é o principal né então assim várias pessoas não é mais sobre nós tá ligado podcast não é sobre nós mais galera nunca foi sobre nós sempre foi pra pra sociedade pra vocês tá ligado então se vocês estão sentindo isso se vocês acham que o nosso trabalho nosso talento o que a gente tá fazendo pô merece essa tua repercussão merece teu compartilhamento pô deixa o coração pra nós aí porra dessa moral aí pô poxa mano daqui a pouco vai ter um telegram fechado pra galera pra quem tiver bagulho vai ter nude vai ter nude do OnlyFans do Will lá pra vocês amo vocês é muito bom muito bom pegar o projeto do início aí mano porque depois daqui um tempo a gente vai ver a evolução e falar assim com certeza caraca eu tava lá eu fiz parte vocês fazem parte disso a casa tá sempre aberta aí na terceira vez vai ser com o Gael é o caralho o Gael tem que já tá falando já vai ser do caralho vai ser sentado aqui meu pai é muito chato meu pai quer que eu grave vídeo com ele salgado salgado eu quero gravar obrigado Paola de coração considerações finais aí Paola fica à vontade muito obrigado mesmo pela conversa pelo convite nós que agradecemos pelo xixi e é nóis ele quer ver o vídeo deu mais treino tinha o xixi eu achei que no dia mais xixi moleque é porque tu não viu o saco do Mário Gomes já viu o seu nome mano olha o papo do cara eu acho que tu mano tem que ver não conhece não mas tem que ver o saco do velho calma aí é sério depois eu vou te mostrar aqui no off black love money com o povo preto é nóis tamo junto valeu rapaziada caralho perdeu o ovo e aí ele 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 Legenda Adriana Zanotto